Música Show da Virada, oferecimento Natura Todo Dia Hydra Spray Quando faz verão, sua pele pede nutrição Hum, algo errado aqui Com jogos interagentes e atividades trivias Traga home the classic adventures your whole family will love Everybody loves Mickey Everybody loves Donald And everybody loves Goofy Only on Disney DVD and Video Atenção emissoras para o top de 5 segundos Bancoreal.com.br Abra sua conta Oferecimento Rexona Natural Protection Com poder do sal marinho, 5 vezes mais absorvente Uau, que legal, nós dois velosos aqui Que nem me conheceram o dia que eu nasci Que nem no banho, no bate da etiqueta É sempre tudo igual, curiosa, xereta E gostoso, sem pressura, sem disfarce, sem fantasia Que nem seu pai, sua mãe, salvou sua tia Indecente é você ter que ficar descrito de cultura Daí não tem jeito, quando a coisa fica dura Sem roupa, sem saúde, sem casa, tudo é tão imoral A barriga é pelada e a vergonha nacional Vai! Pelado, pelado, tu com a mão no bolso Pelado, pelado, tu com a mão no bolso Pelado, pelado, tu com a mão no bolso Pelado, 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 tu com a mão no bolso Even if you are not ready for the day It cannot always be night Sir, I said to work Sul, I said to work Obrigado.